Desespero Mas tu surgiste de onde nem sei Sei apenas que renasci Por isso sou outro agora Como eu mudei Mas foi tudo graças a ti Obrigado Amor que sempre sonhei Amor que enfim encontrei Agora nunca mais eu irei perder Obrigado Amor, amiga, mulher No meu outono tu és uma flor Muito obrigado, meu amor Foi um caminho longo sem fim Noite sem o amanhecer Eu fui um estranho dentro de mim Sem qualquer razão de viver Mas vou esquecer-me nos olhos teus Tenho tanto amor para dar E agora eu finalmente Sinto que há Deus No milagre te encontrará Obrigado Amor que sempre sonhei Amor que enfim encontrei E agora nunca mais eu irei perder Obrigado Amor, amiga, mulher No meu outono tu és uma flor Muito obrigado, meu amor Obrigado 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 Meu amor Obrigado 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 Amor, obrigado, amor que sempre sonhei Amor que enfim encontrei e agora nunca mais eu irá te ver Obrigado, amor amiga mulher No meu ordono tu és uma flor Muito obrigado, meu amor Obrigado, amor amiga mulher No meu ordono tu és uma flor Muito obrigado, meu amor Obrigado, obrigado, meu amor Obrigado, meu amor